Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje nosso vídeo está sensacional, sabe por quê? Porque vai envolver praga nas plantas e a partir de hoje você nunca mais vai sofrer com praga na tua planta ou na tua horta, fica comigo até o finalzinho e presta atenção nessa dica e técnica que eu vou te dar principalmente para você que está ensinando no ramo da plantação e está sofrendo com mosca branca, com coxonilha, com pulgão, com lagarta, com fumagina, com aqueles mosquitinhos que estão sobrevivoando nas tuas plantas, presta atenção até o final porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante e você vai se livrar de todas as práticas que você está passando. Mas para você que está chegando agora, já esmaga no like e compartilha com o máximo de pessoas. Para você que é novo que é de paraquedas, se inscreva no canal e faça parte do nosso grupo do whatsapp com o ddd61982879416 e é lógico, vamos por vir! Para você que está sofrendo com praga nas plantas, principalmente para você que está iniciando no ramo da plantação e está tendo ataque de pulgão, conchonilha, mosca branca, fumagina, todo tipo de praga que está tendo problema na tua planta, formiga, percevejo, gafanhoto, lagarta, presta atenção até o finalzinho porque eu quero te ensinar uma dica e uma técnica de utilizar esses ingredientes para você nunca mais sofrer com esse tipo de praga na tua planta. Olha só, eu tenho esse meu pezinho de limão aqui, está bem grande, bem bonito, só que eu estou tendo ataque de quê? De pulgão, de conchonilha, de fumagina, eu tenho um ataque um pouquinho de fungos aqui também e eu quero te ajudar junto comigo agora para a gente fazer essa inseticida para conseguir eliminar todas as pragas que tem aqui e te ajudar também. Bora para o modo de preparo. O que a gente vai fazer? Corre no supermercado, compra um pedaço de sabão em barra, esse sabão neutro mesmo, corta um pedaço e utiliza mais ou menos isso aqui, dessa finura. Corre também e compra isso aqui, o vinagre de álcool, só esses dois ingredientes e arma secreta para acabar com as pragas. Modo de preparo, pega 500 ml de água, bota dentro do teu liquidificador, colocou os 500 ml perfeitamente, corre, pega o pedaço de sabão que a gente conseguiu e a gente pega 100 ml de vinagre de álcool e coloca aqui também perfeitamente e bate muito bem. Pronto gente, depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui, o que a gente vai fazer agora? Pega uma peneira da cozinha, a gente vai peneirar essa solução para não ter problema nenhum quando a gente for colocar no borrifador para não entupir. Agora eu vou colocar no borrifador e já vou te mostrar o modo correto para a gente fazer essa aplicação. Então vamos lá, primeira dica antes da gente fazer a aplicação direto aqui na planta, nunca aplicar esse produto aqui se tiver sol e incidência na tua planta, porque se não aplicou, tiver sol, perde planta, a folha queima e você vai perder, a planta vai morrer. Tá bom? Primeira coisa é essa, aplicar sempre quando tiver assim, nublado, ou finalzinho da tarde. Outra coisa, corre lá na tua planta que está lotado, infestado de pulgão, coxonilha, lagarta, formiga, qualquer praga que você tiver e só faz a aplicação uma vez. Isso daqui é quase instantâneo, gente, você vai precisar aplicar só uma vez, a praga vai automaticamente morrer, em torno de 20 segundos, 30 segundos ela morre porque é bem forte, ou seja, queima a pele dela e ela já cai morta, principalmente lagarta, formiga e você não vai ter mais problema nenhum. Outra dica muito bem é o seguinte, nunca só aplicar onde tem praga, se for no teu pé de limão ou se for na tua planta ornamental, no vaso pequeno, aplique em toda a tua planta, dá um banho em modo geral nela, vai conversando com ela. Depois que você der um banho geral, aplicou nas pragas, o que a gente vai fazer? Deixa esse produto agindo de torno de 5 a 10 minutinhos, mesmo que ele mata rapidinho, ele tem que matar os ovos também, então deixa de 5 a 10 minutinhos. Passou esse intervalo, que é o caso que eu vou deixar aqui agora, a gente vem molhando com água em abundância, liga a água da torneira e molha muito bem para a gente tirar todo esse resíduo, porque no outro dia, quando vir o sol, o resíduo vai ter lá, a planta vai queimar também. Então você vai ter que aplicar todinho, depois tirar tudo com água limpa, e aí você consegue ter um resultado lindo, maravilhoso, gostoso, poderoso, e mandar isso aqui, embora essas praguinhas nojênicas só venham atrapalhar a nossa vida, deixem a gente em pé da vida. Então faça a aplicação perfeitamente, deixa agir, e depois você vai ter um sucesso lindo, maravilhoso e nunca mais pragas. A última vez eu fiz o vídeo do detergente neutro com o vinagre de maçã, hoje é com sabão em barra, e dá um resultado mais do que lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp com o DDD61982879416 e outra, se inscreva e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Até a próxima, agora eu vou dar uma geral aqui no meu limãozinho. E um grande abraço!